Esse é o Metralha dos Beco, só o Mandelão original B.L.Mix, brabo dos brabo, peita ou respeita Quem manda aqui sou eu DJ B.L.Mix O G.W. tá cantando, vai, mole, fica de quarto 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 Cê tá novinha, quicando gostoso, novinha safada, sei que tu me escuta Cê tá futendo maneiro Pavel Pau de pula, pula Oi, pula, Oi, pula Pavel Pau de pula, pula Oi, pula, Oi, pula Pavel Pau de pula, pula Oi, pula, Oi, pula Pavel Pau de pula, pula Oi, pula, Oi, pula Pavel Pau de pula, pula B.L.Mix, brabo dos brabo, peita O respeita Quem manda aqui sou eu DJ P.L.Mix Aê, você ficou pesado, hein, miami? Pامo O JW tá cantando Vai, mole, fica de quarto 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 Cê tá novinha, quicando gostoso, novinha safada, sei que tu me escuta Cê tá futeando, maneiro? Pai meu pau de pula, pula Oi, pula, oi, pula Pai meu pau de pula, pula Oi, pula, oi, pula Pai meu pau de pula, pula Oi, pula, oi, pula Pai meu pau de pula, pula Oi, pula, oi, pula Pai meu pau de pula, pula